Mano, eu passei os últimos 10 minutos aqui em pé, nesse cantinho aqui, tirando aqui dessa bolsa a minha câmera, o microfone, colocando a lente, tudo, tentando tomar cuidado pra não derrubar nada, aí olha que merda, eu esqueci a porra do cartão de memória em casa, vai tomar no cu. E aí, David, como é que vai, buddy? Esse é o último último ano de semana. O que? . 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 E fica consideravelmente mais difícil operar a câmera quando você está com a mão cheia de molho barbecue, aqui das Wings. A gente terminou aqui. A gente tem mais chapsticks. Não, Jack. Eu tô... Kelsey, what the hell? Ok, lembra aquele drone que eu destruí mais ou menos? Nem tudo tá perdido. Como vocês viram num vídeo recente, eu não tinha... não foi a melhor ideia que eu tive na vida. Eu desliguei o drone quando ele tava bem alto pra tentar pegar uma filmagem legal de queda livre. Eu já fiz isso umas vezes e ficou bacana. Fui tentar fazer nesse vídeo e... Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Pois é, então o que acontece é que uma das hélices tava batendo aqui no corpo do drone. A hélice que ficava aqui, porque eu já removi ela. E como você pode ver... Não sei se dá pra ver legal aí, ó. Cadê? Cadê o autofoco mágico da 70D? Ó, tá vendo? Dá pra ver aí, ó. Tá vendo que ele tá inclinado um pouquinho pro centro do drone? Bem pouco. Mas o suficiente pra que a hélice bata aqui no corpo dele. Olha aqui. Tá vendo aqui, ó? Muito provavelmente dá pra... Ó, ok. Um grande filósofo brasileiro uma vez falou que pau que nasce torto nunca se endireita. E isso me faz pensar que o pau que nasceu reto, mas se entortou por alguma ocasião do destino, pode voltar a ficar retinho. Vamos ver. Essa parte aqui é a parte que prende o motor. Eu acho que é a única parte que dá pra desaparafusar aqui. Então, vamos ver aqui. Tem uma pequena chave Philips aqui. Não sei se isso aqui vai funcionar. Ok. Esse parafuso é um excelente pra perder. Deixa eu pegar aqui, não sei o que eu posso usar. Seria bom ter um, tipo, um tapaué. Pera aí, pera aí. Aí sim. Você vai fazer algum tipo de projetinho desse de consertar alguma coisa? Arranja um pequeno, ó. Aí sim. As outras pecinhas aqui também. Eu não sei o que eu tô esperando fazer. Tipo, quando eu expor aqui o motor, eu não tenho um grande plano de como consertar isso aqui. Mas eu acho que se eu vou conseguir consertar esse negócio, esse é um passo fundamental. Tá, opa, tem mais um parafuso aqui. Esse aqui não quer sair, não. Esse parafuso... Ah, não, pera aí que eu tô... Eu tava apertando essa merda. Não. Ok, vamos ver. Não há muito que eu possa fazer aqui. Tá aqui o motor. Tá aqui o eixo. O eixo tá virado pra cá. Não parece que há muito que eu possa fazer. Eu posso tentar empenar ele de volta, mas muito provavelmente eu vou acabar quebrando essa merda. Faria mais sentido eu levar isso aqui na casa do meu pai, que tem formação em eletrônica. Porque ele provavelmente vai ter o skill necessário pra desmontar esse negócio sem destruir ele completamente. Eu já tô quase considerando simplesmente comprar um novo. É foda porque, olha só, a bateria tá aqui, né? E a bateria desses drones, eles não costumam durar muita coisa. O do X8G, que é esse aqui que a Deluxe Team me enviou... Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra você. Ela é relativamente pequena pro tamanho do drone que ela tem que manter em voo, né? Essa aqui é a bateria. E ela dura na faixa de, assim, uns oito minutos no máximo, mais ou menos, né? Oito minutos parece pouco tempo, mas você... É um bom tempo de voo. Mas é foda quando você quer mais filmagens, aí a bateria acaba e essa bateria demora pra caralho pra recarregar. Então eu comprei várias baterias que vão chegar aqui e agora eu não tenho mais um drone. Porque eu fui um idiota. Mano, eu tô achando que... Só meter uma entortada aqui de boa. Vamos ver aqui. Eu vou quebrar essa porra, mano. Ô! Quanto é que tá o novo mesmo? Na realidade, o que eu deveria estar fazendo é me arrumando pra sair pra natação. Só que eu recebi essa mensagem do Jurandir Filho. Bora, meu filho. Tô online aqui. Bora jogar Rocket League. Já tô online aqui no... As parades. Ele quer jogar Rocket League. Então vamos jogar um Rocket Leaguezinho, rapidinho. Será possível? Mano, como assim? A televisão não liga. Resolvido o problema. Eu não sei o que aconteceu exatamente, mas eu... Parece zoeira. Mas eu desliguei. Eu puxei da tomada. Deixei ele desligado da tomada alguns segundos. Liguei novamente. Agora a TV tá funcionando. Vai entender, mano. Eu acho que eu... Como a TV não tava ligando, Eu desliguei o... Puxei tudo ali da tomada, né? Pra desligar tudo. Pra ver se funcionava a TV. E agora tá dizendo isso aí. Não, não. Não, não. Não, não. Vou jogar. Quero jogar. Porra. Tá instalando o Windows agora nessa merda. Eu tenho saudade da época que você pegava... Você pegava o videogame. E aí você jogava. E era isso. Você botava o cartucho, ligava, botava o controle na mão e você joga a porra do jogo. Hoje em dia é isso aí, ó. Instalou já? Nossa senhora, mano. Bora esperar aqui. Opa, ligou. Agora vai, agora vai. Ah, meu Deus. Rebuilding data. Que porra é essa, mano? Tá desfragmentando o disco do negócio? Como é que é? Instalando o Word? Fica online, filho de quenga. Vai fazer live no teu canal, né? Fio de rapariga. Só pra ganhar dinheiro às custas da gente. Do nosso suor. Ao invés de fortalecer o número de 99 vidas. Ô, filho da puta. Me manda convite pra parir, porra. Eu não era amigo do Jurandir Filho ainda na PSN. Pra você ver quão pouco eu jogo esse negócio. Vai ficar massa isso aqui. Rata. Tem um carrinho melhor no. Esse carrinho é muito furagem. Porra, meus carros são tão bosta aqui. Vou com esse carrinho aqui. Esse carrinho tá bacana. Ó, 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 ó. Olha o gol. Olha o gol contra. Olha o gol contra. O gol contra, mas quem entende a física é uma da coisa. Olha o cara. Fio da puta. Negada, fica aí. Fica em cima. Fica em cima. Fica em cima. Evandro, já me está chutando com o lado errado, mano. Tira, 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 tira. Eita, porra. Tá perigoso aqui, mano. Tira a bola daí. Tira a bola. Tira aí. Tira aí, porra. Tira aí, tira aí. Gol, 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 gol. Tira, 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 tira O Ivi passou reto e me atrapalhou. Macho jogador de 15, tá 50 anos. Gol, 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 gol. Cruzeiro pra mim mesmo, cruzeiro pra mim mesmo. Olha a cabeçada, cabeçada. Ah, mano, vocês estão zoando, sério. Pra dar emoção, bro. Não, tira daí, tira daí, pela mão de Deus, tira daí. Juras, faça uma coisa útil na sua vida, pela mão de Deus. Porra, Juras. Bateu em 15 traves. Porra, Juras. Sozinho. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. A bola apontando o bolo, ninguém quer fazer o bolo. Culpa! A bola ficou pingando ali 3 horas, mano. Olha os caras me zoando, o Izi é igual régua, só passa reto. Tem que andar najeitar o cabelo aqui. Eu tô indo almoçar com um amigo meu, o Trevor. Ele é um dos meus amigos de mais longa data aqui na cidade de Calgary. E ele tá indo embora, ele tá indo pro Caribe fazer medicina. Ele tá indo de viagem daqui a uma semana, então hoje é provavelmente a última vez que eu vou ver esse cara por muitos anos. A mãe do cara é espanhola, então ele manja espanhol. O que significa que ele deveria entender um pouquinho de português ao menos, mas não é o caso. Não, mas português não, não é muito bom. Vamos lá. Ok, cara. Tudo bem, cara. Eu vou te fazer orgulho. Eu sei que você vai, eu sei que você vai. Eu sei que você vai, eu sei que você vai. Obrigado.